E aí galera, beleza? Capezé na área, seja muito bem-vindo de volta, Civilization 6 aqui no canal, seja muito bem-vindo de volta a mais uma série Civilization, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui qual é a ideia da série e como que a gente escolheu essa série. Seguinte, já chega largando aquele aduken no like, né galera? Manda aquele adukenzão no like, se inscreve no canal, etc. Mas deixa eu explicar pra vocês. Eu fiz aqui uma pesquisa na comunidade do canal, aqui no YouTube, e eu botei aqui pra galera dizer as opções, as ideias que eles queriam mais. A gente viu aqui, não sei se ainda tá na mesma forma, mas aparentemente sim, faz um vídeo no meio da bagunça, mapa, terra enorme, localização inicial, coloca máximo de IA, cidade-estado, dificuldade-vindade. Oito, gostei. Leonor, dominação pacífica. Oito, gostei. Montezuma, quero aprender e acho um tutorial em português. Seis, gostei. Os outros tiveram menos votos, então a gente escolheu esses três, os três mais votados serão levados para os membros do canal tomar a edição final, e aí nós trouxemos aqui para os membros do canal, se você quiser ser membro do canal, inclusive você vai ter acesso a esses vídeos todos antecipados, por exemplo, já tem duas séries, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá começando hoje, hoje é dia 24 de maio, então tá começando hoje o primeiro vídeo da série de Japão com Tokugawa, que eu chamei de Shogun, a saga do Japão e tudo mais, essa série tá começando hoje, vai durar por vários, vários dias, algumas semanas, depois ainda temos uma outra série com o Basílio, tudo isso você já teria tido acesso se fosse membro, e inclusive também poder votar para decidir o futuro dos vídeos do canal. Então, fica aí o convite, se você quiser, clica aqui embaixo no botãozinho e seja membro. Então os membros do canal votaram e ganhou o mapa Terra Enorme, que era a opção número um aqui da galera. Leonor, dominação sem guerra, ficou em segundo, e Montezuma dos Astecas ficou em terceiro. Então vamos para dentro do jogo, galera, vamos para dentro do jogo, só que aí tem o seguinte, uma das opções seria usar, vou mostrar para vocês aqui, porque eu gosto de ser sempre muito claro, uma das opções seria usar esse mod aqui, Yet Not Another Maps Pack. Esse mod é um mod bem legal, só que ele tem um problema, eu já joguei algumas vezes usando esse mod com um mapa enorme, ele dá uma opção do mapa gigantesco e mapa terra gigantesco, inclusive foi o que uma pessoa comentou depois pedindo, o mapa terra gigantesco do mod, desse mod, que mandaram inclusive a playlist do Metal Bear, que é um grande streamer de Civ, muito maior do que eu, e ele conseguiu fazer o jogo até o fim. Todas as vezes que eu testei jogar esse mod, usando esse mod num mapa enorme, com o Civ, tentando jogar uma partida longa, com um monte de civilizações e tudo mais, sempre travou no final. E aí é meio decepcionante, você grava 8, 10, 12 horas de jogo, 15 horas de jogo, e trava, aí você não consegue levar até o final. Então, eu decidi que eu não vou usar isso. Então, o que eu vou usar na prática? Eu vou fazer o maior mapa que é possível. Vamos lá, vamos abrir aqui então, criar um jogo. Eu vou jogar com a Vic, mas eu vou jogar com a Vic Era do Vapor, Age of Steam, que eu vou explicar para vocês direitinho. Mas eu vou jogar com ela, dificuldade de vindade, tamanho, velocidade normal, o mapa vai ser, porque na versão normal do site, se eu botar o mapa terra, tem dois terras, tem o terra que eles chamam em terra em inglês, que eu vou explicar para vocês, tem o terra mesmo, que é no formato da terra. Se eu usar esse mapa, não dá para mexer no tamanho, porque só com mods que botam mapas maiores, no formato exato da terra. Entendeu? Então, o que eu decidi fazer? Como eu não quero usar o mod para aumentar, eu decidi usar o seguinte, eu decidi usar o mapa terra, que é o terra, que eles chamam terra com jogo em inglês, que é o seguinte, é um mapa de continentes, só que todas as civilizações começam no maior continente. Então, vai ter um continente grande, onde todas as civilizações vão nascer, e nos outros continentes, se tiver mais de um ou dois, vão nascer cidades-estado. É tipo um mapa de colonization, se você já jogou colonization velho. Então, é como se fosse o velho mundo, na Europa, Ásia e tudo mais, que a galera fez as civilizações que dominaram tecnologicamente o mundo, e depois elas cruzam o mar, cruzam o Oceano Atlântico e encontram a América com cidades-estado, vamos dizer assim, entendeu? São civilizações, entre aspas, mais simples e tudo mais. Então, seria essa a ideia. O que eu gostei dessa ideia é que você consegue colocar o mapa gigante, eu não vou botar esse Enormals aqui, porque é justamente o problema que eu te falei que dá, é um outro mod meu que permite botar um mapa maior do que o normal, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar um mapa gigante, que é o maior tamanho normal de mapa, o maior tamanho padrão do jogo, e a gente pode vir aqui e botar 24 cidades-estado, e a gente pode vir aqui e colocar 20 civilizações, é isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21. Acho que 21, é 21, vai, que se dane. Tá? Então vai ser isso aqui. Então vocês vão conseguir ver o caos, porque isso aqui é um mapa menor do que 21 civilizações. Vai ser o caos absoluto, vamos ver se vai dar certo isso aqui. Mas, de um lado então, de um dos continentes vão começar todas essas civilizações, do outro lado, acho que é 20, 20 é melhor, 20 é um número par, vai. 20 civilizações. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 civilizações, 24 cidades-estado, e aí a gente vai começar esse jogo dessa forma. Eu só vou explicar pra vocês como que funciona a Viki, porque ela... Ah, eu vou marcar aqui os modos de jogo. Vamos marcar clãs bárbaros, heróis e lendas. Temos um tutorial explicando heróis e lendas bem detalhado já no ar aí do canal. Os outros modos eu vou botar no ar em breve. Monopólise e corporações e sociedades secretas também temos um vídeo já no ar. Então é isso. Vitória, Age of Steam. É a civilização mais OP de produção. Não sei se tá pau a pau ali com a Alemanha, mas que a Alemanha consegue mais cedo as coisas. Mas talvez no Endgame ela seja mais OP do que a Alemanha em relação à produção. Por quê? Ela tem mais 10 de produção nas cidades pra cada prédio da zona industrial daquela cidade. Cada coisa da zona industrial é mais 10%. Mais 2 de produção pra todos os recursos estratégicos. Então isso é extremamente OP, não preciso nem falar. A quantidade de... Se você tacar um monte de zonas industriais, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas se você tacar zonas industriais nas suas cidades, você vai ter uma produção extremamente elevada. Essa habilidade é uma habilidade da Inglaterra em si. As minas de ferro e de carvão geram mais 2 recursos por turno. E nós temos mais 100% de produção pra engenheiros militares, que normalmente não me importa muito, mas a gente pode usá-los de repente pra fazer pistas de pouso, ou fazer ferrovias e tudo mais. Eles recebem mais 2 cargas. Os prédios que geram recursos extras quando estão com energia, eles recebem mais 4 desse recurso extra. Então é um bônus ainda maior. Mais 20% de produção para zonas industriais. Isso também ajuda a fazer aquele combo aqui em cima, porque você vai querer fazer zonas industriais. e os harbors, os portos, aumentam o tamanho das stockpages do grupo, de quanto você pode guardar de recursos estratégicos em 10. Então você não precisa fazer um monte de acampamentos pra ter muitos recursos estratégicos guardados. Seadog, que é o cachorro do mar, o cão do mar, é uma unidade naval que entra no lugar do privateer. e tem chance de capturar unidades derrotadas e só pode ser visto por outras unidades desse tipo, outros raiders, ou seja, por privateers, a não ser que esteja adjacente. E revela o naval raider também, outras unidades dessas que estiverem dentro da sua área de divisão. E por fim, o porto inglês, que entra no lugar do harbor, obviamente, remove a penalidade de movimento de embarcar e desembarcar desse tile, ou seja, você pode entrar e desembarcar por ali sem perder movimento. Tem que ser construído na costa, aquela coisa que é óbvio de um harbor, mais um de movimento pra todas as unidades, desconstruídas ali, todas as unidades navais, e mais dois de gold e mais quatro de lealdade por turno se for construído em um continente estrangeiro, que não seja o seu continente da sua capital. Talvez a gente use isso aqui um pouco, porque a gente vai estar no mapa continentes, afinal de contas, mas o principal é isso aqui pra gente ter bastante produção e a gente poder fazer o que quiser com essa quantidade de produção pra tentar uma vitória de dominação, né galera? Já que a gente vai fazer esse caos todo, eu acho que tem que ser tentado uma vitória de dominação, tentar matar as unidades já desde o início, tentar já começar uma luta muito louca, e eu já falei demais, então vamos começar o jogo aqui e a gente se vê lá dentro. Eita galera, começamos num lugar excelente, pelo menos, quer dizer, não sei se o lugar em si é tão excelente assim, porque a gente só vai ter um 2-2 pra começar. Por outro lado, olha isso, Wredefort Drone, sei lá que porra é essa, é uma natural wonder, dá 2 de comida, 1 de produção, 2 de ciência e 1 de cultura. É uma belíssima wonder. É uma belíssima wonder. Será? Será que vale a gente mover pra cá e fazer correndo a segunda cidade aqui? Pra pegar isso? Porque daqui vai levar 3 turnos pra chegar lá. Por outro lado, é, e aqui a gente ganharia, não, mas a gente ia ficar com muita, muita água em volta, né? Acho que eu vou manter aqui mesmo, e imagino que dê pra fazer a cidade aqui. Não sei nem o que que é isso, eu domo aqui, não sei da onde. Mas, de qualquer maneira, vamos botar a cidade aqui. Ganhamos o boost de Salem, porque fundamos a cidade na beiradinha. Já temos acesso a Nancy, porque descobrimos uma natural wonder. e descobrimos a ordem hermética, que é o terror do cocô do cavalo do bandido. Vocês já assistiram certamente o nosso tutorial falando das sociedades secretas. Então, ganhamos o boost de astrologia por ter descoberto essa wonder. É raro, é muito raro eu começar perto de uma natural wonder. Assim, não sei vocês, mas comigo é quase nunca. Eu quero descobrir cavalos rápido, porque descobrindo cavalos a gente já tem o bônus de mais dois dela, dos recursos estratégicos. Eu quero dois scouts, e alegria. Acho que tá bom. O problema é que vai ter muita gente por perto. Vai ter muita gente. Vai ser, se aqui tá o mar, eu imagino que deva ter uma massiva aqui, por aqui, uma aqui, uma aqui, e uma aqui, uma aqui, uma aqui, em todos os lugares, a gente tá certamente muito apertado aqui. Vamos passar. É o domo, maneiro. E a gente pode botar a cidade aqui, ó. Isso é um lago? É o Connison Lake. Vai ser uma cidade estranhíssima. Mas a gente pode tacar a cidade aqui. A gente pode pensar em fazer um roly site aqui. E se a gente combinar isso com um Royal Dockyard desse lado, que a gente poderia... Eu pensei no Ruhr Valley aqui, mas eu acho que nem vai dar, galera. Acho que a gente vai ter que focar em sobreviver mais. Então a gente poderia fazer assim, ó. Campos. Mais dois daqui, mais um daqui. E aí a gente pode... E aí a gente pode... Sei lá, botar... Talvez aqui uma zona de governo. roly site dessa cidade aqui. Já temos cinco. E a gente bota... Comercial Hub dessa... E a gente bota, talvez... Um, dois, três... Talvez aqui o campus dessa outra. Acho ruim não, hein? Não é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, mas funciona. E dependendo, a gente pode usar a nossa fé pra alguma coisa. Eu queria só que tivesse um rio aqui, não um lago. Mas não se pode ter tudo na vida, já diz aquele ditado. Vamos ver. Vamos dar mais uma olhada pra cá. Já tem alguma cidade aqui, ó. Inclusive é uma civilização. Inclusive teremos sérios problemas pra botar essa cidade aqui correndo. Então já vou pegar isso. Lady Sixkai. E aí, você tá bem? Como é que você tá? Opa, opa, opa. Demos muita sorte. Demos uma sorte muito. Muita sorte já grande. Lady Sixkai não é... Não é a civilização mais forte do jogo. Ela tem muitas vantagens, mas ela não é uma civilização extremamente OP. Então isso também é uma sortezinha. E outra coisa é pegar uma relíquia. De cara. Relíquia de cara. Vamos pegar um panteão bom. Vamos pegar um panteão bom. Por que que vamos pegar um panteão bom? Porque a relíquia, pra quem não sabe, a relíquia vale quatro de fé. Quatro de fé significa que a gente pega o panteão em cinco turnos, basicamente. Seis turnos. Talvez sete. A gente já tá no três. Então lá pro turno dez, mais ou menos, a gente deve pegar o panteão. Claro que outras pessoas terão conseguido também a relíquia. As outras pessoas vão começar perto, porque é tanta civilização que outras vão começar perto de coisas que dão fé. Várias coisas vão acontecer, mas a gente vai pegar um panteão decente. Pode não ser, certamente não vai ser o ideal, que é o panteão do Settler, pra gente tacar aqui. Mas vai ser algo decente. Isso é mar. Por outro lado, a gente deu um azarzinho bastante interessante sobre a localização. A gente tem mar dos dois lados, a gente tá numa ponta. Se eu descer pra cá e não tiver nada, ferrou, porque a gente vai ter que expandir pra dentro dela. Não vai ter outra opção. Né? Vamos ver. Vamos lá olhar pra ela, olhar o que... Hum, meu Deus. E a tentação de roubar esse Builder. Ela também já tá vindo pra cima da gente. Eu vou deixar essa unidade aqui. Se ela já quiser briga, se ela for declarar guerra... Olha aí, ó. Falei? Volta, Berg. Volta. Cancela esse segundo Scout. Faz um Slinger. Que a porrada vai comer. A porrada vai comer. Deixa eu olhar pra cá enquanto isso. É um laguinho de três. Não é ruim, não. Mas eu acho que a porrada vai estancar aqui muito rápido. Deixa eu dar uma olhada pra cá. Opa! Vamos ver. Se o cara vier pra cima... Ou melhor, se a menina vier pra cima, a gente tem que tá pronto. Um goldzinho podia ser... Pô, podia ser um Builder. Podia ser um de população. Podia ser um monte de coisa melhor, né? Vou esquecer esse dinheiro aqui, velho. Focar em comida e produção. Vamos reduzir o tempo de fazer as unidades. Vou ficar de olho pra ver o que ela tá aprontando. Ela já tá com a segunda cidade aqui. Ou seja, fazer uma cidade aqui já tem problemas de lealdade de cara. Não, não. Não, não. Tu não vai passar, não. Tu não vai passar, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Pegamos o nosso panteão. Qual o panteão que temos? É, não deu pra pegar o do Settler, né? O do Colono. Mas podemos pegar esse aqui, que é legal. Mais um de produção e mais um de fé. Dos recursos estratégicos. Infelizmente, não dá pra botar mais, então, coisa aqui. Não dá. Porque nasceu cavalo. Mas dá pra comprar esses dois tiles aqui. E pegar God of Craftsmen. Deus, né, dos... As pessoas, não sei a tradução disso. Mas é as pessoas que produzem coisas, né? Isso aqui vai ficar com mais um de produção e mais um de fé. Assim que a gente meteu um builder aqui. Agora ficaram tiles interessantes. Agora ficaram tiles interessantes. Pode... É, eu acho que vamos fazer assim. E eu quero ir pra mining. Eu acho que eu vou escolher isso mesmo, galera. A gente não tem rio pra River Goddess. E combina com o nosso bônus já. A gente já tem bônus. Então a gente vai sempre tentar melhorar os recursos estratégicos, né? Então, beleza. Por enquanto, não alterem nada, tá, galera? Mas assim que a gente tiver um... Um construtor aqui... Ela não vai construir a cidade tosca aqui. Se ela construir lá, não tem problema. A gente mata. Mas aqui é que eu não quero. Provavelmente a gente vai ter que entrar em guerra muito em breve, galera, com esses caras. Porque ele vai descer aqui e vai talvez fazer a cidade nesse lugar terrível. E a gente vai ter que matar a cidade muito rápido pra evitar que ela se desenvolva. Porque o ideal é a gente fazer a cidade num lugar decente. Então, queima ela. E vamos que vamos. Ela vai fazer... Não chegue perto das minhas terras. Aham. Ela vai fazer a cidade ali. Puts. Agora não tem opção. Por quê? Ou ele vai fazer aqui... Eu vou ver se ele... Eu vou deixar isso aberto. Porque de repente ele faz a cidade aqui. Aí a gente toma a cidade já do lugar certo. É melhor. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou fazer isso. E vou trazer essa unidade pra cá. Você já vai subindo. Você já vai subindo porque a gente vai ter que brigar. Vamos ver se ele vai andar, se ele vai... Nossa, mas é muito, 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 muito... É descontroladamente burro. Por que que você tem uma água aqui? Água? Água? Água, por favor. Vocês preferem passar sede? Meu Deus do céu. É muito estúpido, velho. Bom. Vamos juntar a galera toda aqui. Você eu vou continuar mandando lá pra cima, mas... Assim que tiver mais uma unidade eu vou começar a bater. Saiu de dentro. Quero nem saber. Eu vou dizer que eu tô só passando pela região. Opa! Beleza. Como é que você tá? De boa, Suleiman? Você pra cá. Você pra cá. Vamos ter que começar a pancadaria. É... Não. Isso aqui não precisa. Só produção nas cidades. Dobro de experiência pra unidade de reconhecimento. Não estamos vendo nenhum bárbaro. Vai ser difícil até ter muito bárbaro nas regiões principais desse jogo. Pelo simples fato de que não tem espaço pra eles nascerem. Então... Vai ser isso aqui. E... Foda-se. 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 Podia roubar o outro ali também, mas... Vamos pressionar. Você... Ó, falar em bárbaros. Se protege. Vamos ver se ele vai preferir atacar... Provavelmente se a unidade minha vai morrer. Mas também vai movimentar as unidades dele pra cima. Pra tentar recuperar aquele... Aquele builder. Aliás, isso aqui não adianta, né? Não serve mais de nada. Não preciso mais manter isso. Descobrir um segundo continente. Se der... Aqui é pancadaria total. Bateu. O bárbaro matou. Meu Deus do céu. Bom. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos pensar. Acho que eu vou sair com ele. Bato. Você vem. E você anda. Não bato. Eu espero ele bater. Nossa segunda unidade nasceu aqui embaixo. Vamos subindo com ela. Agora é muita unidade. É o que dá pra fazer. Mais unidade. Mais unidade. Mais um builder. Mais um warrior. Mais um slinger. E vamos. Ele bateu no slinger. Bateu no guerreiro. Aqui a gente... Ilha. Aqui a gente... Anda. É possível que a gente perca esse slinger aqui, talvez. Vamos tentar poupá-lo. Esse guerreiro já chega pra cá. Slinger se fortifica. Como eu falei, era bem possível que isso acontecesse. Mas não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Bate na cidade. Você mata esse. O slinger é bem mais barato do que um... Você foge. Ah, não. Tinha um cara dentro. Bater na cidade ainda não vai ser a boa. Se protege aí. O slinger vem subindo e vamos que vamos. Aqui tem que ser uma unidade atrás da outra e perder o mínimo possível de unidades. Uhum, uhum, uhum. Bateu. Ótimo. Tem problema. Temos mais um problema pra ele aqui, talvez. Guerreirinho aguenta. Slinger vem. Vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. Bateu no slinger. Hum. Achei uma ideia interessante dele. Na verdade, é uma boa mesmo. Vem aqui pra fora. Você continua se curando. Dois turnos pro próximo guerreiro. Pronto, se matou. Ótimo. Menos uma unidade. É uma mula. Você fica aí. Você vem vindo. Na verdade, você não fica aí, não. Vamos descer. Vamos curar aqui dentro do nosso território. Ele tá vindo. Ela tá fazendo mais unidades. Quero descer contigo de volta. Você sobe. Você pega essa unidade de volta pra gente. Vira bait. Você vem descendo. Mais um warrior. O slinger virou bait aqui também, pelo jeito. Infelizmente. Vai vir um monte de bárbaro do lado de cá. Então o que eu vou fazer é dar uma pancada só com o slinger aqui. Acho que eu não devia ter avançado tão ousado pra dentro dele, mas... A gente precisava fazer alguma coisa ali. Você vem pra cá. Você vem pra cá e... E vai se curar dentro da cidade. Tá. Matou o slinger. Não tem problema, não. Não tem problema nenhum. Dentro da nossa... Do nossa fronteira, a gente tem a defesa melhor. Porque a gente se cura mais. Então deixa ele bater. Isso. Deixa ela bater, porque não vai ser a boa pra ela, não. Dentro a gente vai parar de perder unidade. A gente perdeu dois slingers só. Nada demais. Compensação, a gente pegou... Esse rapazinho aqui. Você entra aqui e se cura. Ganha o boost de irrigation. Depois você vai pegar um cavalo desse pra gente trabalhar. Continua fortificado aqui. Escrita. Vamos ver pra onde ele vai bater. Os dois no mesmo cara. Olha, e ai... Raciocinando. O problema é que a gente tem quatro. Ele tem dois. Aí o que eu faço aqui? Eu posso girar, galera. Posso girar você pra cá. Que não vão conseguir te atacar nesse turno. Posso botar você pra cá. Posso botar você que tá praticamente recuperado pra cá. E você se cura dentro da cidade que cura mais forte. Se eu bater aqui, eu até mato. Então matemos. Pra evitar... Uma possível... Passada de level da unidade dele. Dela. Isso. Tá bom. Tá de boa. Você vai apanhar... Mas não vai morrer. Espero. Não morreu. Mas agora quem vai morrer é ele. Ótimo. Você volta. Você vem. Agora a gente cura todo mundo e avança. Eu falei que não ia ter bárbaro, né? Eu falei que não ia ter bárbaro. Vamos. Compra um bárbaro aqui. Isso aqui vem de o quê? Vem de Spearman. Não vale a pena pra gente nesse momento. Nós compramos um bárbarozinho aqui com... Um guerreirinho aqui. Você... Cura aqui fora da cidade. Esse cara não pode ficar na linha de frente. Ele precisa voltar. Push de horseback riding. E... O que eu falei. Mais um de produção extra. E mais um de fé extra. Por causa do nosso... Panteão. Agora a gente tá produzindo bem rápido. Vamos trocar isso aqui pra cá. Você continua se curando. Você vem avançando. A gente vai lá dentro. Só vou curar a galera. Pra gente poder ter... Força suficiente. Você se cura dentro da cidade. Você vem vindo. Galera quer comprar meus cavalinhos. Daqui a pouco a gente compra sim. Outro slinger vai avançando. Quero cercar a cidade aqui. Mais guerreiro. Mais slinger. Vem. Tu vem até aqui. Aqui. Você vem pra cá e já bate. Você já... Ah não. Eu achava que pilhando isso dava... Dava gold. Porque quando você raspa dá gold. Mas não. Me confundi. Então você vem pra cá. A cidade já tá cercada. Não. Sem paz safadinha. Sem paz. Sem paz. Você anda um pra cá e bate. Você anda um pra cá e bate. Tem mais bárbaro aqui embaixo. Agora... Eu falei que a gente não ia ter problema com bárbaro. Eu estava totalmente equivocado. Esses dois que estão se curando aqui conseguem segurar. Vamos subir com... Eita. Travou? Não. Não travou. Destravou. Ufa ufa. Tá vindo mais um cara ali. Mas eu acho que a gente... Eu acho que a gente vai resolver o problema... Antes dele conseguir chegar aqui. E resolver... Por resolver o problema eu quero dizer o seguinte. Queima isso. Raise City. Podia segurar a cidade. Seria muito melhor... Se tivesse uma cidade ali pra eu me curar. Dentro das nossas fronteiras. Só que ele fez a cidade num lugar muito estúpido. Eu me recuso a manter a cidade aqui. Se ele tivesse feito aqui como eu pretendia. A gente já tinha tomado. A nossa cidade ia estar num lugar decente. Mas não foi o que aconteceu. Peraí. Quem é você? Você é esse aqui. Anda um. Pra gente olhar pra cá. Aproveitar. E... Pau. Você anda pra cá. A gente não pode deixar ter invasão bárbara loucona não. Aqui ele vai vir com uma unidade só. Tá de boa. A gente leva esse cara pra trás. Pra ele fazer isso. E a gente já pesquisa irrigação. Porque a gente faz isso também. Tem duas ações. Pega esses dois negócios. Governador. Eu queria o vampiro. Mas Void Singles também não seria ruim. Magnus. Pra raspar as coisas na capital. Também não seria nada ruim. Acho que eu vou chamar o Magnus. Ah, capizinho. Mas você sempre chama o Magnus. Nem sempre. Mas é muito frequente. Porque é muito forte. Especialmente no early game. Você poder raspar as coisas com bônus. Faz toda a diferença. Ih, me denunciou também. Tá boladão comigo, tio? Bateu aqui. Tranquilo. Você volta pra cá. Você anda um e... Ei. Você... Peraí, deixa eu ver aqui. Você não consegue matar. Por outro lado, ele também não consegue te atacar. Porque tem anda um. Precisa andar mais dois. Não consegue. E a gente vai matar com esse cara aqui. Pronto. Boost de Archer. Excelente. É isso. Você anda pra cá. Vamos destruir essa praga ali. Você vem pra cima. Você vem descendo. Vamos olhar aqui pro sul. Que a gente não olhou desde o início do jogo. Podia... Por sorte, pelo jeito, termina o mapa aqui. Por um lado é sorte. Por outro lado, não. Porque a gente vai... Não tem muito pra onde se expandir. Vai só pra cima mesmo. Mas... Como... Vamos lá pra terminar aqui. Não veio uma outra civilização bater na gente desse lado. Isso foi proveitoso. Foi ótimo. Vamos ver. Não. 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 Paz nenhuma. Isso é uma desgraça pro universo. Você... Não serve de nada para a vida das pessoas. Guerreiro avança. Você avança pra cá. Você avança de volta. Não quero perder a unidade. Aqui a gente... Espera. Talvez ele entre aqui pra vir atacar uma dessas. Aqui provavelmente ele vem. Vai pelo menos tomar uma. Você avança pra cá. Temos mais um Slinger saindo. Ele tá batendo aqui. O que é ótimo. Tá brigando aqui com... Aliás, o que que é... Ah não. Pilhar rua. É porque tem uma rua. A rua já fica pronta quando você faz a cidade. Falei. Coisa estranha. Será que tem alguma coisa pra pilhar aqui? Isso aqui que fica é uma rua. Você espera. Você vem pra cá. Fazer o que a gente falou. Já vem as unidades dele. Como eu sugeri que poderia acontecer... É... A unidade dele entrou aqui nessa meiuca. Provável que esse Slinger vá pro saco. Mas nesse início... O importante é dar cabo de unidades dele. São mais caras que as nossas. No caso... Essas são... Eu acho que não vai pro saco. Porque ele vai bater... Só uma vez você faz isso. Olha esse Tile. Muito forte. Guerreiro... Slinger. Caralho! Caralho! Vamos ver. Sobreviveu. Sobreviveu. Você mata isso. Ai, ai, ai. Vamos ver. Você espera aqui. Slinger passou de level. Recua. Não quero você morrendo. Ele provavelmente vai bater nesse Slinger. Esse Slinger passou de level. Recua. Não quero você morrendo, não. Vamos ver se a gente consegue que você não morra. Todo mundo se curando aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Aqui é que ficou esquisito. Mas ele passou de nível agora. Talvez a gente consiga. Porque... Só ele vai atacar. Se qualquer um desses andar pra cá, ele não ataca nesse turno. A gente passa de nível e dá uma recuada. E vamos ver o que que acontece. Bateu no Slinger. Como eu imaginava. Sobreviveu. 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 Maravilha. Tu recua. Porque eu não quero você morrer de jeito nenhum. Você se protege. Você sobe. Agora a gente tem três unidades contra uma. Não vou andar com ele pra cá. Porque tem uma dele aqui que pode me matar. Então... Você entra aqui. Passa de nível. Você vai bater. Já reduz um pouquinho a força dele. Você bate. Você bate. Você mata. Menos um. É só isso, galera. É reduzir o poder dos adversários. Tá vendo? Ele não conseguiu matar a gente. Você recua. O importante aqui... É não deixar eles invadirem pra cá. Na verdade... Normalmente eu vou pegar Battlecry. Mas como aqui tem muitos Slinger. Eu vou pegar esse aqui. Que me defende. Me dá mais dez contra ataques à distância. Então... Ele vai começar a vir aqui. A gente mata as unidades dele aqui. Ou só fica se protegendo. Atrapalhando pra ele não invadir a gente. E pra ver se ele invade pra lá. Porque se ele invadir pra lá... Tô de boa demais. A gente vai acabar pegando uma hora das trevas aqui. Não conseguimos conhecer absolutamente nada. Vamos ver. Os otomanos declararam guerra contra ela. Ótimo, otomanos. Obrigado. Eu agradeço. Você foge, Berg. Você não. Você fica aí mesmo. Já tá fortificado. Você se cura. Você se cura. O importante mesmo foi a gente destruir aquela cidade dela. Aqui. Invadir as outras. Nem era a minha prioridade número um agora. A ideia maior era mesmo... Invadir a cidade. Você avança. Invadir não. Destruir a cidade. Eu quero ver se eu consigo destruir isso. Vamos olhar as unidades dela onde estão. Eu sempre falo dele. Tá vindo um Settler. É uma coisa inacreditável. Mas eu acho que a gente vai pegar um Settler de presente. Eu estou sentindo essa possibilidade aqui. De ganhar um Settler de presente. Manda esses Linger ajudar aqui embaixo. Que é muito bárbaro, velho. Vamos lá. E aí, Cesar. Beleza. De onde você surgiu, querido? Você estava aqui, né? Que eu vi. Vamos ver o que ele vai fazer com o Settler. Onde ele... Ele só pode botar nesses cantos. Mas tudo bem. É... Isso aqui. E agora eu acho que eu vou botar logo o meu campus aqui, ó. É... Fazer o Settler. Depois a gente completa o campus. Faz o Settler. Para botar a nossa segunda cidade de uma vez aqui, antes de alguém inventar coisa. Caso a gente consiga roubar esse Settler aqui, a gente bota uma terceira cidade aqui ou aqui. Por aqui. Ou aqui para baixo também. Ou aqui para baixo também. Sempre tem várias possibilidades. Esse início vai ser tenso. A gente já está na Era das Trevas, provavelmente. São quantos turnos? Oito turnos. Talvez a gente consiga livrar uma Era normal, que seria bom. Mas também se pegar a Era das Trevas não é nada de... De... Morrer, não. Especialmente porque a gente vai conseguir, em cinco turnos... Cinco... Seis... Sete... Talvez a gente consiga fundar essa cidade, que nos dá uns pontinhos, antes do... Antes de trocar a Era. Aí a gente consegue, com certeza, uma Era normal. Mas vamos ver. Vamos ver isso. Vamos ver isso no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Foi o que vocês pediram. O caos completo e absoluto. E vai ser, cara. Porque daqui... Eu não sei. Eu acho que não deve ter ninguém aqui embaixo. Mas se tiver, a gente vai ter que bater aqui também. Mas se não, a gente vai fazer umas cidades vagabundas aqui na Tundra. E vai seguir empurrando os caras pra cima. Destruir os maias aqui. Depois a gente invade por aqui. Tem o Júlio César. Tem muita gente pra gente bater. E provavelmente outras civilizações vão morrer antes da gente conseguir conhecer. Selos um dia. Beleza? Então é isso. Um grande abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Eu fui.